Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite amigos. Estamos aí pessoal com o nosso apreteixo. Isso aqui eu chamo-se apreteixo. Então galera, tá aí gasolina, tá aí o óleo, tá aí o facão, tem aí uma maçã pra comer mais lá pela metade da tarde, tripé e mais uns pedaços de motosserro aí, né? A motosserro tá ali pra cima, agora acabou de cair a correia e eu tenho bastante ferramenta aí. Olha aí, pode ver aí todo o lugar que eu tô preparando a terra. Pode ver que as árvores grandes a gente não derruba, a gente deixa as grandes, olha lá, que coisa mais linda do mundo, porque a natureza tem que ser preservada, gente. A gente tá limpando por baixo, tirando aí porque precisamos da terra pra plantar, né? Mas observe que as árvores grandes continuam fazendo aquela linda sombra. Aí a gente não quer destruir, tá? Então a gente tá cuidando e fazendo plantação. Ali tá todos os canteiros, as plantações estão aí pra trás. Tem uma boa parte que falta desencoivarar, alguns falam desencoivarar, outros falam encairar, né? Tem muita coisa pra fazer aí. Bom, mas já tem plantação por tudo. Esse pedaço que vocês estão vendo aqui, ó, tá cheio de caieira aí, mas onde é que tem uma brechinha? Tem um pé de banana, um pé de pepino, um pé de repolho e assim por diante. Tudo feito, os canteiros aí pra cima, lá é tudo canteiro. Onde é que vocês podem ver aquele mais limpado aí? E agora a gente vai descendo lá na casa buscar uma chave 13. Galera, pra soltar o saibra, é muito sério, o facão dessa estilo aí é com chave 13. Então quando é com chave 13, eu não tenho ela junto, tenho que ir lá em casa buscar. Olha aí. A plantação do meu irmão, o Derli, né? Do canal Derli Medina e Janete Aventura. Olha aí, cara. Dois abacaxis, dois pés. Cada pé tem um abacaxi, bem pertinho do outro, ó. Um parzinho de abacaxi. E lá embaixo tem mais, né? Mais abacaxi. O Derli vai ser um grande plantador de abacaxi. Cara, tem sorte pra isso. Olha, ele tá indo bem pra caramba. Olha, quer ver que aqui tá saindo outro abacaxi? Olha aí, ó. A planta dele aqui, cara. Meus amigos, meus companheiros. Eu acho que a plantação do Derli é sucesso se ele plantar só abacaxi. Né? Planta abacaxi, dinheiro do abacaxi compra outras coisas, né? Mas é brincadeira, o Derli planta de tudo. A chaca dele é cheinha de tudo. Só não teve muita sorte com o feijão. Deu arrepiado o feijão dele e não deu bagem. As bagens são muito efeinhas. Né? Efeinhas. Bom, gente. Eu tô no mato, tô na chácara. Olha aqui onde tá meu bananal, tudo verdeando aí, ó. Tudo bonito. Olha lá no fundo, ó. Tá ficando lindo, gente. Ali tem picanteiro de pimenta. Pimenta, pimentão e não sei o que mais. Pra fazer... É... Conserva. Trabalhar com as conservas, né? E olha meu bananal, gente. Aqui a banana é roxa, até o talo é roxo. A banana chega a ser... A casca quase é preta. E a banana é meio avermelhada, cor de abóbora. Bom, galera. Eu tô aqui gravando, dona roça, trabalhando. Minha vida é na chácara, como vocês sabem. Hoje eu tô sozinho, porque minha esposa não está bem de saúde. Não pôde me ajudar. Então, eu tô aí na chácara. Mas agora, vocês estão dando uma olhada aqui, ó. Todo mundo morrendo nesse mato. Por quê? Porque eu passei mato a mato. Passei randap, hein? Pra acabar com esse negócio de... Você tá andando, não enxerga. Se tem uma cobra no meio da estrada, você não vê porque o mato tá grande. Então, a gente passou o veneno. O veneno já sumiu com o mato. Praticamente tá desaparecendo esse matinho. E olha, eu passei já uns 10 metros de largura pra poder fazer uma estrada grande futuramente, né? Prévio, a gente vai ter que arrumar essas pontezinhas, botar manilha e tudo e passar com um tratorzinho por aqui. Espero que esse tratorzinho chegue na chácara um dia. Bom, deixa pra lá. Agora, como eu tô indo até na casa buscar a chave 13 pra soltar o cyber porque caiu a correia da motocera, quero aproveitar pra bater um papo com vocês. Não liga, tá? Eu tô na caminhada aqui, então a gente fica cansado, meio ofegante. Mas sou eu mesmo. O Ruiz, amigo de vocês. Do canal Artes Máquinas, do canal Cursos Grátis, do canal Artes Detector Máquinas e do canal da Vanjim Bem. Minha casa é estrada, é Combe Dorinha. E o convite é o qual? Convidar vocês agora pra me ajudarem pra entrar comigo. Entrar firme, gente. Firme. Na compra do Viva Sorte. Porque eu me tornei um vendedor Viva Sorte, pessoal. Deixa eu explicar. Acontece o seguinte, gente. Se eu sou um revendedor Viva Sorte, como eu tenho 4 ou 5 canais no YouTube, juntando tudo, vai dar aí uns... Em torno aí de uns 350 mil inscritos, né? 300 mil, porque um canal tem 200 ou tem quase 100 e assim por diante. Então, resolvi me tornar um revendedor do Viva Sorte. Daí eu divulgo no YouTube, no WhatsApp e no Face e no Instagram. No Face e no Instagram, você vai me encontrar como Ruiz Machelli Medina. Ruiz, tá? Pesquisa lá, Ruiz Machelli. Você vai me achar. Tá ok, gente? E outra coisa. O Viva Sorte é um sorteio verdadeiro, não é falso, não é mentira. Eu sou revendedor e eu compartilho o link com a galera. Eu mando o link pra vocês no WhatsApp e vocês clicam lá e aparecem todas as opções de como comprar, como negociar, como receber, como... Tudo o que tem que fazer. Tem que fazer um pequeno cadastro pra poder receber os seus prêmios. Então, quando você clica no link que eu te mando no WhatsApp, você pode mandar mensagem no WhatsApp e dizer Amigo, manda o link do Viva Sorte. Eu já mando pra vocês, tá bom? Aí você vai comprar o Viva Sorte a partir de 2 centavos. Com 10, 12 reais, você pode comprar em torno de 150 títulos. Isso é uma opção, tá pessoal? Uma chance de melhorar de vida. Quais são os sorteios? São muitos. Não tem nem explicação, nem como explicar, tá? Porque é um sorteio diferente, gente. Quem não conhece, tem que conhecer. Com 2 centavos, você consegue já concorrer a alguma coisa, tá? Então, deixa eu explicar. Você pode ganhar... Se você ganhar sozinho no prêmio de mil reais, você ganha mil reais. No caso, se você ganhar no de 100, ou de 200 mil, ou de 10 mil, ou de 5 mil, ou de 2 mil, qualquer um deles, se ganhar sozinho, o prêmio é em terceiro. Agora, se ganhar dividido em 3 pessoas, como eu ganhei 1 em 2, vai dividir o prêmio. Porque eu dividi o prêmio com 2 pessoas. Fomos em 3. Ganhamos mil reais, mas em 3 caiu bastante, né? Ficou apenas... É... 333 e alguma coisa, tá? Então, eu já ganhei duas vezes em apenas... Em pouco tempo, né? Acho que dois meses, porque a gente não acreditava muito, a gente comprou duas vezes. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Tô tentando abrir aqui, mas tô com uma mão só aqui, tá embaçado. É... A gente comprou duas vezes, três vezes, o Viva Sorte e ganhou. Na primeira vez, eu ganhei 333 reais, com apenas alguns centavos que foi jogado. Na segunda vez, a gente jogou também, não lembro quanto jogamos, mas a gente ganhou... É... Um prêmio de cento e poucos reais. Ó, eu tô na chaca, tá? É bagunça pra todo lado. Nem ligue, tá? Agora, eu vou achar uma chave 13 aqui. Se vocês quiserem, eu paro o vídeo, pra não atrapalhar a galera. Tá, pessoal? Tá, eu acho que eu não vou precisar nem procurar, porque chave aqui que mais tem, ó. Tá, voltamos lá. No Viva Sorte. Então, se você comprar o título, você será um ganhador rapidamente. Porque o Viva Sorte tá sorteando e premiando muita gente. É... O sorteio, durante a semana... Essa porta faz um barulhão, cara. É chácara, tá, pessoal? Eu não tô em casa, por isso que é bagunça assim. Tá, não ligue. Aí tá minha caminhonetinha de ir pra estrada. Olha, em cima dela tem até uma banana pros passarinhos comer. Gente, é assim. Se você comprar o Viva Sorte, você pode comprar com o meu link. Eu mando o link pra você, você clica lá, vai dar tudo certinho. Eu já expliquei em vários vídeos. E se você quiser mais alguma coisa que explique, eu mando no WhatsApp, tá? Eu mando o link pra vocês e vocês cliquem lá e veem tudo certinho, tá? Quantos títulos você quer comprar? A partir de R$2. No domingo acontece o grande sorteio. Esse é o terrível e grande, tá? No domingo, o sorteio é de duas cegonhas cheias de carro. Tem cinco ou seis caminhonetes, desde a RAM até as menores aí, que é a Estrada, Montana, qual é essa aí que você tá vendo? Essa é a minha, né, de trabalho, tá? Não ganhei não, essa eu tô pagando ainda. Então, pessoal, são muitos sorteios a semana inteira, Pix, a semana inteira. Eles vão pedir pra você fazer um cadastro, dar um WhatsApp e a hora que você for sorteado, eles vão pedir pra você fornecer um número de um Pix ou uma conta no banco pra eles te mandar o dinheiro. Se ganhar um carro ou uma moto, eles vão te entregar pessoalmente. Então, tem que ter sim um cadastro e um endereço, telefone e tudo. Tá ok? Volto já. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça. Compre o VivaSorte. Com dinheiro de latinha, com dinheiro de banana, com dinheiro de... Ó, gente, vocês não acreditam. Eu pago um real cada pé de banana dessa aí, ó. Cada muda de banana dessa aí, mudinho. Olha aquelas ali, olha aquelas bananeirinhas na frente, ó. A pequenininha, atrás da montana aí, ó. Bem no cantinho da montana, quase no cantinho da montana aí, ó. Tem uma bananeirinha lá. Eu pago mil reais. É, aliás, eu pago um real. Eu pago um real cada muda dessas. Um real, tá? Só que eu pago um real cada muda. E com um real dá pra comprar 50 títulos do VivaSorte. Tá ok? Muito obrigado. Peça o link lá no WhatsApp que eu mando. Se quiser achar no Facebook, lá você acha Ruiz Matiel Medina. E também no Instagram. Tá ok, pessoal? Pede aí. Eu mando pra vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe. Quero que você ganhe, seja um contemplado. Pelo menos com uma caminhonete ou uma moto, alguma coisa assim. Ou a casa, tá bom? Deus abençoe. Tchau.